O crescimento de Santiago muito deve à presença do Exército e a partir de 2018 a cidade terá outro ganho com a criação do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que vai funcionar dentro do Nono Belog. Haverá 20 vagas para os recrutas que entrarem no próximo ano. Conforme o Coronel Brancalhione, as aulas serão de fevereiro a novembro. Os concluintes passam a ser oficiais temporários, podendo servir por mais sete anos. Então, a partir de 2018, nós teremos a formação de 20 alunos que serão declarados no final do ano, no mês de novembro, aspirantes a oficial do Exército Brasileiro. Santiago foi escolhida para sediar esse núcleo e esses alunos, a partir da formação, poderão integrar em 2019 as unidades, tanto as unidades orgânicas da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, como qualquer unidade do Exército Brasileiro, como oficiais temporários. Então, eles poderão servir ao Exército por mais sete anos depois da formação e, ao final do ano, receber a espada de oficial do Exército Brasileiro. Isso é um ganho muito grande para a cidade, em vista que a cidade passa a ser vista, dentro do Exército Brasileiro, como uma das cidades formadoras e oficiais do Exército. O Exército e a comunidade santiaguense têm uma parceria muito grande. Então, nós temos um apoio grande da nossa população santiaguense, um apoio sempre em todos os sentidos. Eu vejo um grande ganho para a cidade de Santiago e, como o Coronel Brancalhão estava citando, aqui no Batalhão Cidade Santiago, não no Batalhão Logístico, para a gente aqui na cidade de Santiago, na comunidade de Santiago, o Exército Brasileiro injetando um plus a mais aqui na nossa cidade. E a cidade de Santiago ganha, o Exército ganha e, para a gente aqui na nossa cidade, o 9º Batalhão Logístico. A primeira Brigada de Cavalaria Mecanizada, José Luiz Minabarreto. Todo o comando do Exército aqui, as unidades militares de Santiago, é que injetam esse dinheiro, que eu costumo dizer que a maior empresa que nós temos na cidade de Santiago, o qual nos traz renda, nos gera renda aqui na cidade de Santiago, é o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga, não só no nome, mas na prática. Legenda Adriana Zanotto